E aí pessoal, belezinha? Olha só, tô passando aqui hoje pra dar um comunicado pra vocês aqui rápido que é em relação a algumas pessoas que falam comigo sobre não tá recebendo as notificações tô aqui na casa de mamãe, a Ana tá aqui só de boa, já tá... ah, obrigado coloquei o controle aqui, ela já tá me entregando que o seguinte, muitas vezes quando eu posto vídeo, tá acontecendo um negócio muito interessante que é o seguinte, eu postei o vídeo, algumas pessoas recebem notificações, mas é muito pouca a maioria é que são membros, né, e membras do canal, obrigado a todos vocês que são membros e membras, até Débora também é membro do canal, ó muito obrigado, ó a membro aqui, ó, pertinho de mim aí o que que acontece, ela, você recebe, né, ela recebe notificação mas algumas pessoas não, então o que que acontece valeu, é que ela tá me dando pra me mexer aí o que que acontece, eu vou tá postando nesse vídeo e você comenta aí embaixo qual que foi, é, o horário que você recebeu a notificação comenta aí só pra gente ver uma coisa e outra coisa, é, aqui tá assistindo ali um canal ali que é de desenho, eu vou tá voltando aqui, né e eu vou tá, é, pesquisando aqui o canal, certo e tem muitos canais mesmo que aparece aqui pra mãe que mãe nunca pesquisou na vida, né, então às vezes vai pesquisar lá Cães Brasil ou o YouTube coloca outros canais junto que não tem nada a ver, né mas deixa que é então aqui, ó, vamos entrar no canal e quando entra no canal, esse aqui é nosso outro canal, né, quem puder inscrever, se inscreva, tá em cima aí e aqui são os recentes aqui, ó, tudo recente os envios recentes esse vídeo eu vou tá postando agora no canal certo, eu vou tá postando agora e eu tenho que aparecer aqui, ó, nos envios recentes aí eu vou fazer um short mostrando se apareceu ou não apareceu aqui pra mim tá bom, então confere aí que às vezes aparece, mas é raro aparecer a maioria das vezes não aparece então mesmo vocês que acompanham às vezes perguntam se eu não tô postando vídeo esse tipo de coisa é porque que não tá aparecendo no canal mesmo eu postando vídeo não aparece aí, ó, baita de uma sacanagem, né aí é difícil, ó o que que você tá rindo? tá fazendo a boneca dormir? ô, meu Deus do céu ela tá cuidando de minhas filhas tá fazendo a boneca dormir aí eu vou tá postando e a gente vai tá vendo direitinho, viu em relação a isso, mas comenta aí porque infelizmente pouquíssimas pessoas tá recebendo notificação, é isso daí atrapalha muito mesmo você tá fazendo é dormir ou tá matando? aí é dureza, viu então mete um like aí comenta, é muito importante você comentar comenta aí tá o horário de receber notificação comenta aí ou então entrei no canal achei o vídeo ou então entrei no canal e não achei o vídeo mas se você tá assistindo com certeza deve que, né que alguma forma chegou aí pra você ouvir mas talvez você assiste bem depois que esse vídeo foi postado então comenta aí o horário que você recebeu a notificação pra gente ter uma noção tá bom? e qualquer coisa entra no canal e vê se apareceu porque às vezes você recebeu a notificação e talvez quando entrar aí não vai nem estar no canal a gente vai tentar fazendo o teste agora, beleza? comenta aí e aí